Contato de selo, ou como é conhecido aqui em Portugal, contato de realimentação, autoalimentação. No vídeo de hoje eu vou te explicar de uma vez por todas e te ensinar de forma prática como montar o contato de selo, como elaborar o contato de selo. Nós vamos fazer isso de forma teórica através do CAD SIMUL 4.0 com imagens e eu também vou fazer a montagem na bancada pra que você consiga acompanhar o que de fato é o contato de selo, como ele funciona e pra que que ele serve. Mas se você acabou de chegar aqui e ainda não conhece o nosso canal, esse é o Elétrica Racional, seu canal sobre comandos elétricos, automação industrial, instalações elétricas, energia, solar, fotovoltaica, notícia do setor e muito mais. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum dos conteúdos que são postados semanalmente especialmente pra você. Quer se tornar um profissional diferenciado que conhece comandos elétricos, sabe projetar, planejar e entregar de forma profissional com listas de materiais avaliando a melhor viabilidade econômica para o seu cliente? Então acessa o primeiro link na descrição desse vídeo aqui, que o curso de comandos elétricos está com vagas abertas e eu vou te ensinar do zero até a entrega de um projeto profissional para o seu cliente. Então acessa o link na descrição desse vídeo aqui. Esse daqui é o CAD SIMUL 4.0 que inclusive tá com link disponível pra baixar aqui na descrição desse vídeo e no site que está aparecendo aqui embaixo pra você, que é o site do Elétrica Racional, você pode baixar e replicar esse comando aqui de forma prática aí na sua casa. Então primeiro vamos observar aqui ó, vou só renomear esse camarada aqui como D1 e já está tudo correto. Primeiro, eu tenho um dispositivo de alimentação, um botão desliga e aqui eu tenho o botão liga. Esse botão aqui, ele faz a função de ligar o comando, ele é o liga do comando. E aqui eu tenho logo abaixo a bobina do contator. E aqui, esse contato aqui é o contato que eu vou chamá-lo de contato de selo. O contato de selo, ele tem a função de manter o contator energizado quando eu retirar o dedo do botão liga. Vamos ver isso no esquema prático, no esquema funcional aqui do lado. E o objetivo do vídeo de hoje é só pra te explicar o contato de selo, de uma forma bem simples. Bom, saindo do ponto de alimentação aqui, eu estou utilizando um DPN, que não é tão comum no Brasil, mas na União Europeia, América do Norte, Ásia, é muito comum ser utilizado. Isso é um DPN, inclusive na África também. É um dispositivo de proteção com neutro, é um disjuntor com neutro, por isso que se chama DPN. Ok? Aqui eu tenho um botão de pulso vermelho, com o contato normalmente fechado, 1 e 2. E logo em seguida, eu tenho o contato aberto, botão verde, 3 e 4. O contator, para que ele seja energizado, nós precisamos alimentar a bobina dele. A bobina dele tem os terminais A1 e A2. Quando nós pressionamos o botão S1, ele vai energizar o A1 da bobina do contator, porque o condutor neutro está vindo direto, aqui nesse caso, do meu DPN. Sai do DPN e vai direto para o A2 do contator. A fase sai do disjuntor, passa pelo botão S0, que tem a função de desligar o comando, então ele é o desliga do comando e segue para o botão liga. Colocando do borne 3 do S1, do meu botão liga, para o borne 13 do contator e do borne 4 do botão para o 14 do contator. E então, do 14 do contator para o A1 do contator, eu tenho o contato de selo realizado. Então, vamos compreender aqui de forma prática o contato de selo com o circuito, da maneira como está ali na nossa telinha, como eu mostrei para vocês no caso de simul. Aqui eu tenho o botão verde, que tem a função liga, e tem o botão vermelho, que tem a função desliga. Então, saindo do nosso interruptor diferencial residual, fiz direto aqui, sai e o condutor fase entra diretamente no borne número 1 do meu contato fechado, e sai pelo borne número 2. Se você observar aqui o contato fechado, você consegue observar que ele tem o borne número 1 e o borne número 2. Aqui onde ele aparece NC, significa Normal Closed, normalmente fechado. Já o botão liga, que é esse botão verde aqui, ele possui o contato aberto com os bornes 3 e 4. Então, se você observar aqui, como ele é verde, igualzinho a esse daqui, então ele tem aqui os bornes 3 e o borne 4. NO, de Normally Open, normalmente aberto. Então, vai sair do borne número 2 do botão vermelho, e vai para o borne de número 3 do botão verde. Já o 4 vai para o A1, se você observar aqui, ele vai direto para o A1 do contator, e do A1 vai para o 14. Olha aqui, aqui é o número 14 do contato aberto do contator. Então, o borne 4, ele é comum com o A1 do contator e o 14 do contator. Esse cabo aqui é comum entre esses três pontos, ou seja, do 4 para o 14, do 14 para o A1, ou do 4 para o A1, do A1 para o 14. Já o borne de número 3, do 3 vai direto para o 13. Então, aqui está. Quando nós pressionamos o botão verde, nós atracamos o contator. E o botão vermelho desliga o contator. Observe, liga e aqui desliga. Se porventura eu não tivesse o contato de selo, observe o que iria acontecer. Quando não há o contato de selo, observem que eu retirei agora. Eu tenho o botão desliga, tenho o botão liga, só que o botão liga, ele vai do 4 direto para o A1, porém, não há ninguém no contato normalmente aberto. Então, eu pressiono, ele liga. Mas quando eu tiro o dedo do botão, ele automaticamente desliga. Se você observar aqui, exatamente a mesma coisa. Sai do 2 e entra no 3, do 3 para o 13, do 4 para o 14. E aí você escolhe se você vai do 4 ou do 14 para o A1 do contator. Feito isso, agora observe a diferença. Eu armo aqui o desjuntor e pressiono o botão S1. Ao dar apenas um único clique, o meu contator está energizado. E para desligá-lo agora, basta clicar no botão S0, S1. Liga. Os contatos 13 e 14, que é o contato normalmente aberto, né, do meu contator, vai servir para fazer a realimentação, manter o contator selado, energizado ou mesmo atracado. E aqui nós conseguimos ver no vídeo de hoje, de forma prática, tanto no Cadicimu 4.0, que você pode fazer aí na sua casa, e também de forma prática na bancada. Você consegue elaborar e testar esses conhecimentos através desse software que não precisa de instalação, que pode ser utilizado em qualquer máquina, desde o Windows Millennium até o Windows 10, que é o mais atual. Então, o Windows 11, que seja, você pode utilizar, porque é um programa executável que nem sequer exige instalação. E lembre-se, com o Cadicimu dá para elaborar projetos profissionais. Inclusive, tem vários aqui no canal. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo, se você sabe fazer o contato de selo, se você já sabia, e se esse vídeo te ajudou. A gente se vê no próximo vídeo. Estou deixando mais dois vídeos aqui. Até daqui a pouquinho e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho